Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Pessoal, vamos finalizar o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é o que, Dudu? Rotina da noite, domingo. Rotina da noite, gente. Eu cheguei faz um tempinho. Galera, meu nome celular. Mostra o meu bolso. Pim, minha nossa, né? Gente, eu vou fazer minha rotina da noite, tá bom? E tipo, a Dudu vem aqui pra casa, né, Dudu? Quem quiser pegar meu número 009. Gente, então, eu quero ir pra minha rotina da noite. Faz um tempinho que eu cheguei de serviço. Cheguei com essa roupa mesmo, né? Eu não baiei ainda. Agora eu vou arrumar a casa, que tá uma bagunça. Gente, como essa bagunça que a Sofia tá fazendo? Que bagunça, gente. Então, se você já gosta da minha rotina... Deixa eu passar pra casa, gente. Se não, tá de leis autorais ali, né? Se você já gosta de rotina, vlog, essas coisas, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? E me segue no meu Instagram, que vai tá passando em... Vai tá passando embaixo. Então, Dudu tá aqui em casa. A Sofia tá lá brincando, tá passando desenho aqui na TV. E, gente, eu vou começar... Começar fazendo janta e arrumando a casa, gente, tá bom? Essa é a rotina só da noite. Já tá de noite, tá bom? E eu vou começar aqui, tipo... Vou dobrando essas roupas e fazendo janta, tá bom? Tchau, 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 tchau. Vocês viram pra recolher a roupa e passar um paninho no fogão? Porque, mesmo assim, eu não gosto de fazer comida, gente... Com fogão sujo, né? Então, gente, eu vou começar a fazer mejanta, tá bom? E esfregando essas roupas que tá aqui dentro do tanque. Quer ver? Tá vendo? Já tá de noite, ó. Olha lá fora. Tá vendo? Então, eu vou esfregando essas roupas aqui e vou começar a fazer a janta, tá bom? Depois eu arrumo pra lá. Pessoal, tô fazendo a janta e vou indicar uma coisa muito boa. Já fiz a janta, né? Tô fazendo e lavei essas roupas, gente. Porque, assim, eu recolho, lavo, recolho, lavo. Como eu lavo na mão, não posso deixar juntar, tá vendo? E aqui em casa só tem esse varalzinho pequenininho. Se eu deixar juntar, não vai caber no varal. Gente, eu vou indicar essa batata, gente, muito boa. Tipo assim, vocês compram, mas de qualquer marca. Não tô falando que essa marca aqui é boa, é ruim. Tipo assim, eu tô indicando a batata, hein, sim, entendeu? Pra vocês comprarem. Quem mora sozinho, quem mora, tipo, que eu trabalho muito, aí tem que ir em casa e fazer comida, compra sim, gente. Batata já picadinha. Deixa eu aumentar aqui o fogo. Batata já picadinha, gente. É maravilhoso, gente. Eu amo. Eu comprei dois sacão. Já acabei com o saco, já, né? Tava, tinha só uma retina de geladeira. E esse saco é de dois quilos, gente. Olha o ponto de batata que vem. Gente, você pode encher a panela, que tipo, eu coloquei aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela fritinha. Fica crocante. Ficou, gente, ficou uma delícia essa batata. É uma delícia. Essa já pronta. Eu comprei qualquer marca dessas batatas prontas, que ela é boa. Que é tipo, diminui muito o tempo de descascar, entendeu? E eu coloco muita batata pra fritar junto. As batatas normais, você não pode colocar e encher a panela. Essas aqui pode, né? Que ela já tem a estrutura pra isso. Que ela não prega na panela. Tem que deixar o óleo bem quente, né? E coloca. Gente, essa batata é boa. Essa batata é boa. Eu vou terminar, né? Guarda a batata na geladeira, né? Tô fritando aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, ó. Tem muita batata, tá vendo? Botei muita batata na panela. E depois, depois, quando eu for jantar, eu mostro pra vocês como que ela ficou gostosa. Eu indico. Batata já pronta, assim, pra vocês comprarem. É muito gostoso. Minha casa. Quer ver, eu vou mostrar pra vocês. Batata. 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 Quer batata? Batata. Quer batata, gente? Então, vem pegar a batata. Aí, gente, eu vou pegar a batata pra Sofia. Que ela tá doida, querendo batata. Então. Olha, eu vou mostrar a batata pra vocês, gente. Como que ficou crocante. Aí, gente. Quer ver? Eu tava aí me mostrar. Minha casa tá arrumadinha. Vamos, filha. Olha, gente. Nossa, a TV tá muito alta. É perigoso a direita de trás. Ó. Arrumadinha, tá vendo? Vem pra cá. Ô, Sofia, o celular da titia. Dudu, vai ser o celular. Sofia pulou em cima da cama. Aí, gente. Nossa. Nossa, gente. Pera aí. Deixa eu abaixar o volume dessa TV. Essa menina tá surda, ó. Não, gente. Tá muito alto. Não vai vender? Nossa, gente. Parece que tá surda. Aí, gente. Enquanto isso. Enquanto tá terminando aqui de fritar a carne. Tá? Eu vou tomar meu banho. O banho é rapidão. Em três minutinhos já tomou o banho. Sofia já banhou e a menina não. É. As duas já banhou quando chegou, né? Eu tenho que fazer muita coisa, né? Aí eu vou tomar meu banho. Agora eu volto aqui pra vocês na hora da janta. Tá bom? Eu já tô jantando. Arroz, feijão, linguiça, tomate e batata. Vou mostrar pra vocês. Ai, tá quente, gente. Pra lá, tá quente. Vou mostrar pra vocês a batata, olha. Crocantinha, ó. É boa a batata, Dudu? Dudu também tá jantando. E a Sofia não quis jantar. Arroz, feijão, batata e linguiça. Quis tomate, né? Quis. A Sofia não quis, gente. A Sofia tá assistindo a desenho, ó. Eu gosto de tomate, tá? A gente só tem que... Gente, geralmente... Ai, o suco tá aqui no chão, gente. O suco de... Limão. Limão. É... Gente, geralmente eu assisto as vendas de poliana, mas como já tá tarde, né? Já acabou já. Ou então já tá pela metade, né? Então eu não vou nem assistir, depois eu assisto pela internet, né? E é isso, pessoal. Então eu vou jantar a minha jantinha, que delícia. Vai aqui, Dudu. Vai aqui, Sofia. Sofia. Então, gente, pessoal, a minha jantinha tá aqui, meu suquinho, né? Só eu tô tomando suco, gente, porque a Sofia também tá tomando. A Dudu não tá tomando, porque tá gelado. Tem que ficar mais quente pra ela, né? Porque ela tá tomando remédio. Então é isso, pessoal. Vou jantar, depois eu venho aqui conversar mais com vocês, tá bom? Ó, pessoal, e eu já tomei meu banho, ó. Vocês estão tão shortinho de dormir, um blu e uma blusinha preta mesmo. Ai, deixa eu botar aqui, gente, pra ir guardar meu celular, né? Pra ir jantar. Pessoal, já terminei de jantar. Tô com a boca até um pouco meio suja, gente. E eu gosto sempre, só que hoje eu tô com meio preguiça, gente. Mas eu gosto, tipo assim, sempre lavar a vasilha pra dar jantar. Pra ficar pouca coisa, tipo, pra ficar pouca coisa pra amanhã, sabe? Chegar já fazer a janta, né? Então... Eu gosto de já chegar e já... Quer dizer, eu gosto de terminar. De jantar, de jantar, a gente, a lavar. Pra não ficar tão difícil, né? Eu lavo essas vasilhinhas aqui da janta. E já depois passo uma escova no tanque, né? Pra tirar as gorduras, né? E já bota as roupas aqui de molho, já. Só tem dois pratos só. Dois pratos, duas colheres, um garfo, uma concha, uma vasilhinha de plástico e a vasilhinha de leite da sua filha. Que é essa panelinha aqui. Rabinha com o pofala. Pessoal, é isso, né? Continuando, lavando aqui. Já tô com sono, gente. Já tá ficando com sono, já. Só começar a fazer alguma coisa. Gente, se eu fosse sozinha, tipo assim... Se eu não tivesse tido, né? Acho que eu comi macaluzinho hoje de inteirinho. Gente, eu tenho tanta preguiça de lavar vazio. Eu prefiro com uma casa. Uma casa pra lavar vazio. Minha latinha, pessoal. Já pronto, já limpei o fogão de novo. Tá vendo minha blusa com molhadinha. Não sei se dá pra ver. Já tá molhadinha, gente. Ó, já lavei roupa. Já lavei vazio. Já guardei vazio. Lavei roupa, tipo assim, deixando de molho, né? Amanhã. É, tudo normal. Já guardei as vazias. Vitei panela, aqui também tem vazio. E é que eu guardo, gente. Porque vocês sabem que não tem... É... Que eu tenho armário. Então eu vou apagar a luz. Vou apagar, vou trancar a forca, gente. Deixa eu desligar o bujão, porque eu gosto de deixar sempre. O bujão é abaixado, gente. E agora, gente, eu vou escovar meus dentes. Isso aqui, gente. As meninas tão ali, ó. Dudu tá vendo desenho de celular. Dudu na TV. Ó, Dudu no celular. Sofim na TV. Nossa, tem até panela aqui, gente. E vocês não levam, né? Pra não lavar isso aqui, né? Vou levar esses três lá pra cozinha. Amanhã eu lavo. Só um copo e uma pratinha, né? E vou escovar meus dentes. Tá bom, gente? Eu tô aqui no quarto, esticando nos nossos dentes. Eu, a Sofia e a Dudu, já escova dentro da Dudu. A Dudu tá ali onde a Sofia dorme, né? Tá lá, a Sofia tá aqui e eu tô aqui. As duas celulazeiras da vida. Eu nem mesmo, sei lá, gente. Eu ia dormir mesmo. A Sofia dorme com o celular na mão. Ela dá sete, sete, sete até dorme. O Dudu também tá falando que é assim. Então, todo mundo tem celular. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou dormir, vou orar pro papai do céu. Beijo grande no coração de vocês. Eu tinha que editar um vídeo agora, só que não vou editar. Vou acordar amanhã. Vou acordar amanhã mais cedo pra editar. Ou então, lá no serviço eu edito, né? Porque eu vou postar na hora do almoço. Dá tempo de editar e postar. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da minha rotina da noite. Sempre é assim. Gente, nunca muda. Tipo assim, meio de semana, né? Meio de semana sempre é assim. Eu chego, faço janta, arrumo a casa, banho. No caso, as meninas não, né? Só a Sofia banha, né? Porque, tipo assim, a Dudu banha também. Mas é porque a Dudu não mora aqui comigo, né? Ela vem passear de vez em quando. Entendeu? Aí hoje ela vem pra cá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. E me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Baixa o volume. Se não dá direitos autorais, que a Dudu tá vendo o Felipe Neto. Baixa aí, Dudu. Baixa aí, Maria. Baixa aí, baixa aí. Só me encerrar o vídeo, que se não dá direitos autorais. Hoje em dia tudo dá direitos autorais. Eu tava procurando um botão de baixar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina. De todo, tipo assim, geralmente eu sempre assisto ouvindo dor de poliana, né? Eu não perco nenhum cap... Ai, pessoal, eu tô espinha enorme que tá doendo. Sempre assisto. Só que hoje eu não assisti, porque, né? Tinha tanta coisa pra me fazer, arrumar a casa aqui, que eu falei, ah, não vou assistir não, né? Já tava quase acabando, eu acho, também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Manda beijo, Sofia. Manda beijo. Manda beijo. Gente, e antes de acabar... Pera aí, Sofia, antes de acabar... Comenta que tipo de vídeo você escreveu no canal, tá bom? Tchau! Fui! Tchau! Obrigado.